Olá pessoal do grupo aí, motos carenadas, tunic e adaptações, mais promoções para vocês aí ó Kit de carenagem, Shinnerai Haskin, contendo duas laterais de tanque motor, um spoiler central, mais a rabeta traseira produto usado em boas condições de uso, que serve aí originalmente na Shinnerai Haskin e pode ser adaptada na moto Twister, CBR, Suzuki 500, Shinnerai Indianapolis, Shinnerai Speed, Kaczynski Comet e também na R1 então não perca tempo, se você tem uma dessas motos e quer adaptar nela um kit esportivo, esse é um dos mais indicados e buscado na internet se trata de material original, leve, quando é preciso fazer manutenção, é coisa fácil de se fazer com solda plástica diferente aí para quem trabalha com fibra, fibra geralmente vai pesando mais ainda e a manutenção é cara e novidade também gente, tem muita gente aí com motos Honda, Yamaha, tipo CG Titan, Dafra, Sundal, tonando as motos ou colocando elas esportivas e tem usado também dessas carenagens, então aqui no grupo, motos carenadas, tunic e adaptações estamos dando exemplos e modelos aí de kits que a gente pode estar formando aqui para a venda então promoção aí ó, duas laterais de carenagem, mais um spoiler, mais rabeta traseira por apenas 400 reais produtos usados em boas condições de uso, vamos olhar aqui ó, a parte mais, vamos dizer assim, com detalhe seria a rabeta traseira, porque essa ficou no sol por muito tempo e acabou dando umas trincas de pintura mas coisa fácil, está de se resolvendo, tá? agora vamos aí ó, para as laterais ó, produto usado, mas está em perfeitas condições como podem ver, tá? então não perca tempo, temos poucas unidades dessa aqui, tem muita gente buscando e precisando aí, é só contactar através do WhatsApp, prefixo 31, fone 98648-5098 convidamos também para fazer parte do nosso grupo, motos carenadas, tunic e adaptações através do link de caminhamento que vocês encontram logo abaixo na descrição do vídeo Kit de carenagem por apenas 400 reais é no grupo, motos carenadas, tunic e adaptações